Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre Beleza Estranha, o livro do Técio Ribas Torres, lançado pela Chiada Editora. Confesso que quando eu recebi o e-mail do Técio oferecendo esse livro aqui, eu fiquei bem receosa por fugir muito da minha zona de conforto. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito curiosa pra entender essa história, porque a sinopse é incrível, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem. É um livro que faz a gente querer ler por falar sobre a família, sobre como é a família realmente, é um livro que fala sobre a vida da forma mais ampla possível. Nesse livro a gente vai conhecer um lar que é meio que destruído por causa de um pai agressor, possessivo e machista, daqueles que agridem fisicamente, tanto os filhos quanto a esposa, e a gente vai ver toda essa história pela ótica de Roberto, um dos filhos caçula de um casal, que é o completo oposto um do outro. A trama vai mostrar um lar onde um pai, que é altamente comunista, saiu da capital, foi morar no interior, e os filhos ainda não entendem porque ele foi morar no interior, mas o pai só fala, é melhor morar no interior. Não sabem por que isso está acontecendo, não conseguem visualizar a vida por essa ótica mais complexa que o pai visualiza. E também não conseguem entender porque o pai trata a família do jeito que trata. Ele é muito agressivo, ele é daqueles pais que não deixam a mãe ensinar o menino a lavar a louça, que não deixam o menino escutar um CD de rock, que não deixam os meninos saírem para fazer um programa, que seja diferente do que está na rotina deles. Eles são criados para serem tão machistas quanto ele é. E ele cria as crianças dessa forma, batendo, ensinando o que é errado, meio que mostrando as coisas mais machistas da vida, porque aquilo é que é importante pelo ponto de vista do pai. E aí o Roberto vai crescendo e tentando entender por que é daquele jeito, por que o pai dele age daquele jeito com eles, por que as outras famílias não são daquele jeito, será que todas as famílias dentro de casa são do jeito que a família dele é? Ele não consegue entender o pai dele como um pai, porque o pai dele para ele é apenas uma pessoa agressiva, uma pessoa da qual ele tem que ter medo. E aí você vê a história por esse ponto de vista, você tentar entender como uma criança é reflexo dos pais dela, como ela cresce, é meio que ou revoltada com o jeito como ela foi tratada dentro de casa, ou assemelhando-se ao jeito que ela foi tratada dentro de casa. E é incrível você ver como em alguns momentos da trama, essas famílias parecem que têm um conserto, sabe? Você vê uma beleza estranha naquilo. Você vê que o pai deles, de alguma forma, ele gosta da família, ele ama a esposa, ele ama os filhos dele, mas ele não sabe como tratar essa família. E isso é reflexo da sociedade. Então é um livro que vai se refletir sobre muitas coisas. A gente tem muitos pensamentos sobre o que a gente está fazendo, sabe? Sobre como a gente está ajudando o próximo, como a gente enxerga a vida do próximo, sobre como a gente está lidando com a gente dentro de casa, com a família da gente. É um livro que faz você pensar muito sobre isso. O Tessar tem uma narrativa bem fluida, onde os anos vão passando de uma forma bem simples, sabe? Não é aquele livro que se apega a toda a história, é um livro que se apega a pequenos detalhes da trama que vão ser importantes para a gente conseguir desvendar tudo lá na frente. É uma narrativa contínua, bem fluida, bem leve. Apesar de ser um livro que trata um tema bem forte, como a agressão dentro de casa, como as pessoas vão mudando com o passar do tempo, é um livro que você consegue se sentir bem lendo, você consegue, sabe, terminar a leitura e falar Nossa, posso fazer uma mudança? Posso acrescentar isso na minha vida? Posso ver a vida por uma outra ótica? E eu acho que esse é o ponto forte da trama, é você enxergar você e o outro de uma forma completamente diferente. Narrar o livro, pelo ponto de vista de uma criança, que vai crescendo até se tornar um jovem adulto, querendo ser uma pessoa diferente, também deixa tudo muito envolvente e cativante. A gente consegue se enxergar na criança, se enxergar querendo crescer, vendo um mundo melhor, vendo pessoas melhores, vendo um mundo diferente. E eu achei que isso foi incrível, sabe? Aí a gente na tende quebra um romance muito interessante, um livro que ele roda muito para chegar em um ponto, mas que isso não se torna cansativo, porque a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer entender tudo aquilo. Fiquei realmente muito chocada, porque a gente fugiu muito, muito, muito da minha zona de conforto, fugiu muito de tudo que eu já li. Eu acho que se compara muito às obras de Jorge Amado, e se você gosta de Jorge Amado, eu tenho certeza que você vai curtir esse livro. É um livro daqueles para te fazer refletir, pensar sobre tudo, sobre todos. É fantástico, absolutamente, sabe? Tipo, você fica muito apaixonada pela história, eu fiquei apaixonada pelo Roberto. Eu fiquei muitos momentos da trama querendo entrar na casa, sabe? Para acolher aquela família como se fosse minha, porque é incrível você ver a beleza estranha nos lugares mais diferentes que a gente pode imaginar. Indico pra caramba, gente. Sério mesmo, é muito bom. E se você curtiu essa resenha e quer ganhar um exemplar, tem um outro aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link do formulário. Vai rolar até o dia 30 e você só precisa ser inscrito aqui no canal para poder participar. Mas as chances extras vão estar aqui, né? Seguir a gente no Facebook, Instagram e essas coisas. Mas como obrigatoriedade é só ser inscrito aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham a oportunidade de ler. Vou deixar também o link pra compra aqui. Porque, gente, não tenham medo. Ele vai fugir da sua zona de conforto, mas vai ser uma leitura maravilhosa. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no joinha pra mim. Se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. E segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição deste vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!